Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Como fazer para conseguir transformar o dinheiro da corretora chegar até a sua conta de banco em apenas 20 minutos. Olha só, acompanhe esse vídeo até o final que você vai ter todo o passo a passo de como fazer isso. Da melhor forma, então em 20 minutos eu faço o meu saque dentro da corretora e consigo também transformar em dinheiro para a minha conta bancária. Muitos alunos e muitos traders pelo YouTube sempre perguntam como fazer esse trâmite. Então, nesse vídeo você vai aprender a melhor forma de fazer seus saques para dentro da sua conta de banco. Então, algumas pessoas fazem os saques direto da corretora Ike Option, Binomo ou Lintrade transferindo para a sua conta bancária. E é um procedimento muito dificultoso porque eles demoram 3 a 5 dias e normalmente acabam tendo demoras. Então, a melhor forma é a seguinte. Então, a gente tem uma empresa chamada o Sr. Money onde a gente vende os nossos Neteller. Então, você vai ter que ter uma conta da Neteller. Se caso você não tenha uma Neteller, vou deixar o link abaixo desse vídeo e você adquira lá. Faça seu cadastro rapidamente, manda os documentos e você vai ter aí a sua conta da Neteller. E você vai transferir, você vai entrar então em contato com o Sr. Money, às vezes pelo WhatsApp ou mesmo no site deles, que é SrMoney.com e dentro desse site, você vai fazer um pequeno cadastro, cadastrar aqui do lado esquerdo. Aí você vai aqui nesse link, faz o seu cadastro rapidamente e você vai ter aí uma empresa fantástica para você tanto comprar Neteller e também vender. Porém, para a Neteller aqui, a gente clicando no link Neteller, então, se você for comprar deles hoje, está em R$4,34. Aí fala, mas está um valor muito alto. Porém, você ganha fazendo as suas operações. Então, eu coloco aí no custo, eu gosto de agilidade. Então, esses valores aí para mim não tem tanta relevância. E também, você pode vender para eles. Aí você entra em contato por aqui, tá? Então, eles têm o horário de trabalho, certinho. E você também pode entrar via WhatsApp e falar com eles qual a cotação de compra. Então, agora há pouco, eu fiz a minha, a venda do meus Neteller para eles. Eles me pagaram R$4,11. Tá? Então, eu transferi lá para eles. E aí, eles têm as normas, tá? Então, normalmente, eles mandam um e-mail aqui, ó. Então, ele colocou que foi a R$4,11 cada, tá? E aí, você faz a transferência da sua Neteller para dentro da Neteller deles. Então, seria esse e-mail, tá? Eles mandam aqui um e-mail certinho explicando. Aí, você manda o print que você fez a sua venda lá para eles. Tudo normal, tá? Nunca tivemos problemas. Sempre fiz desta forma. Sempre funcionou tranquilamente. E aí, depois que eu fiz o primeiro contato, R$10,24, a R$10,26, eu transferi já via Neteller para a conta deles. A Neteller me confirmou que eu fiz uma transferência para eles. E R$10,45, eles já mandaram já o comprovante que já estava realmente lá na minha conta da caixa econômica. Então, e realmente, depois eu confirmei, né? Então, e aí demora uns 10 minutos para cair lá na tua caixa econômica, certinho, tá? Tranquilamente. esta, então, é a melhor forma de você fazer todo o passo a passo de você transformar a sua, os seus dólares, tanto da Ike Option, da Olymp Trade ou da Binomo, manda para a sua Neteller e outra coisa, sempre abra a sua Neteller em dólares, tá? Porque o mercado, ele funciona muito, então, todos os traders, eles, faz esses trâmites sempre em dólar, porque aí você tem uma taxa única e se você for transferir a sua Neteller para qualquer usuário Neteller, você vai pagar ali uma taxa de 1.45%, que dentro do custo aí eu também coloco, não tem problema algum, né? Porque você vai transferir lá, por exemplo, 100 dólares para o Sr. Money e a Neteller vai te cobrar 1.45 dólares, né? Dessa taxa, ok? Esta é a melhor forma. e agora eu vou entrar com um assunto muito bacana aí, então, a gente tem um treinamento online onde a gente ficou um mês aí, tá? Eu bloqueei as vendas durante um mês porque eu tive que dar todo o suporte para todos os alunos que já estavam ali dentro do treinamento e barrei aí a venda durante um mês. Agora, neste mês, a gente está abrindo novamente as vagas para pelo menos 30 pessoas, tá? Então, muitas pessoas perguntavam, inclusive, por que que estava lá o carrinho fechado do treinamento, inclusive, e a gente estava com essa demanda de alunos dando todo o suporte de suas principais dúvidas. Então, isso daí é muito importante. Muitos traders, eles têm que perguntar, falam, eu tenho muita coisa, Douglas, lá eu pego pelo YouTube e tal, porém, eu continuo quebrando bancas, tá? Eu continuo sem consistência. aí é onde entra a importância de um treinamento. E é um treinamento qualquer? Não, é um treinamento muito completo. As pessoas, quando entram lá, inclusive, eu vou entrar aqui agora, né? Então, algumas pessoas falam, para quem que serve esse treinamento? Os alunos que me procuram, futuros alunos, eles normalmente são iniciantes ou mesmo intermediários, porém, a gente já teve alunos aí, que um aluno que tinha mais de 12 anos de mercado e ficou assim, gostou bastante do treinamento. Pessoas que precisam de ótimas planilhas também entram para dentro desse treinamento. Então, inclusive, teve um rapaz que entrou em contato com o Douglas, eu vou entrar no seu treinamento exatamente por causa de uma planilha que você tem lá dentro que me interessou muito, que é uma planilha que você coloca o valor que você quer ganhar, ele já calcula, mostrando qual que é a sua entrada principal ali, independente do payout, você vai colocar o payout que está pagando na hora, aí você fala, eu quero ganhar 5 dólares, aí você coloca ali na planilha e ela te dá todos os valores que você tem que entrar com a primeira entrada ou até mesmo martingales, né? Pessoas também que precisam de robôs, aí a gente tem dentro do treinamento 12 robôs, já desenvolvido pelo sistema que a gente tem que é um sistema que desenvolve robôs que é o testano, às vezes outras pessoas também entram quem precisa de suporte para desenvolver robôs pelo testano, às vezes a pessoa já tem uma estratégia, já entra e aí eu dou o suporte também do passo a passo de como ela desenvolver ali dentro do sistema testano, outra coisa é quem precisa de um plano de negócio para o mercado, como a gente sabe, todas as empresas ou dentro do mercado financeiro, você precisa de um passo a passo, de um plano de negócio que é chamado de trade system montado também, tá? com 21 itens lá que você não precisa decorar esses 21 itens, nada, porém você tem que ter ciência que eles existem, pessoas entram também para ver eu operando e alavancando uma banca dentro do treinamento com todo o passo a passo e com essa estratégia principal eu mostrando abertamente para essas pessoas de acordo com a estratégia ali e também outra coisa quando eles precisam de uma estratégia rápida e assertiva que não é a base de indicadores nem nada inclusive aí no canal do youtube eu tenho mostrado também operando 22 mil reais tá? operando aí fazendo saque fazendo passo a passo de toda esses valores de todo o saque tudo certinho aí tanto pela corretora binomo pela corretora olimpi trade e também pela corretora ike option ok? nesse mês aqui a gente está abrindo essas 30 vagas e você vai ter aqui todo o passo a passo então o módulo 1 que é o bem-vindo o módulo 2 que a gente tem aqui até o simulador de metas a estratégia em si estratégia dobrando bancas temos no módulo 3 a gente mostrando o getways de pagamento que você vai fazer as entradas como que faz para você configurar o metatrader 4 de forma rápida alguns macetes aí dentro do metatrader para quem não sabe o que é o metatrader é um software que as corretoras elas alugam para fazer o vínculo entre o trader e o mercado financeiro porém a ikeoption ela não utiliza metatrader mas a gente usa os nossos robôs dentro do metatrader 4 getways de pagamento configurações da estratégia lá dentro da corretora as probabilidades dessa estratégia dar certo então a gente está aí com uma estratégia que ela tem acima de 80% de ganhos a gente também mostra aqui no módulo 4 a gente operando na conta real operando em notícias tudo certinho a gente operando ao vivo com alguns alunos aqui a gente mostra o trade system completo as corretoras que a gente utiliza a gente mostra também no módulo 7 6 formas de operar além da primeira forma que a gente mostra que já é lucrativa então você operando ali porém operando ali com uma probabilidade maior e operando com soros inclusive tá então está muito bacana aí no módulo 8 a gente já fala aqui sobre os robôs sinalizador robôs que a gente tem desenvolvido tá e como você vai baixar esse arquivo instalar ele e já operar ele no automático tá é uma outra estratégia que eu chamei de estratégia do balc a gente mostra também ela fazendo as operações a gente mostrando a gente desenvolvendo um robô do zero também ok e você tem livros o inrar também pra você descompactar você tem grupos no facebook plano de expansão aí do treinamento a gente tem 12 planilhas essas 12 planilhas aqui o pessoal pira né desculpa o palavreado aí porém eles ficam muito felizes porque a gente tem planilhas de martingales de soro de método 123 de proteção de capital quero lucrar o método canal o divisão 20 e o alavancagem tá são 8 planilhas aí porém a gente tem mais 4 planilhas no caso muito bacanas dentro do treinamento bônus indicadores aí de robôs para download tá são os bônus aí são os downloads dos robôs que a gente tem feito e também as perguntas e respostas frequentes então muito bacana o pessoal tem adquirido e gostado bastante do treinamento e além disso você tem 7 dias aí se você caso não venha a ter lucros ou não gostar do treinamento você tem 7 dias para pedir o estorno tá independente da minha vontade aí de não dar o estorno não pelo contrário se alguém pede estorno eu vou lá já aprovo e a pessoa já fica feliz também e segue o caminho dela tá porém a gente não tem tido estorno algum assim sabe porque a pessoa normalmente ela tem gostado bastante inclusive um aluno ele tem dito aqui para nós o seu treinamento ele vale mais de 10 mil reais aí facilmente tá então 30 vagas abertas a partir de agora faça sua inscrição vou deixar o link abaixo aqui do vídeo ou em alguma parte do vídeo aqui se você estiver vendo pelo facebook ou pelo youtube você verifica que tem o link você vai estar indo para a página de compra do treinamento então você vai estar fazendo o seu investimento certo como eu sempre digo um médico ele não se torna um médico se ele não tiver um passo a passo e não tiver passado pela faculdade ali né de todo passo a passo então um médico um advogado ele não consegue aprender o que ele precisa aprender ter as ferramentas certas para seguir a sua carreira de medicina ou advogar alguma coisa no caso se não passar por uma faculdade e ter o conhecimento correto então aqui dentro do site você tem como clicar aqui em comprar agora e aí você vai estar fazendo um ótimo investimento pessoas têm relatado aí que em dois três dias já tem conseguido o valor de volta aí para a sua banca do treinamento do investimento aí você vem aqui você pode adquirir o seu treinamento em até doze vezes ó cartão você pode utilizar até dois cartões porém tá você pode utilizar o seu e da sua esposa o seu e do seu marido ou do seu pai mãe pode pagar aqui também por boleto tá aqui porém demora até três dias úteis porém no outro dia já tem tido aí a resposta da hotmart e te envia um e-mail corretamente ok então deixa um forte abraço aproveita as vagas aí são limitadas e são muito rápidos na hora que bate trinta alunos eu fecho o carrinho novamente e aí eu começo a trabalhar esses alunos começam a me perguntar ali tá ok até mais boa sorte bons trades